morreu na manhã do dia 4 do 3 de 2023 o cartunista paulo caruso aos 73 anos ele era um dos mais importantes chargistas do país era irmão gêmeo de chico caruso caruso registrar a história do brasil em traços rápidos seu humor ajudava os brasileiros a rir para não chorar Paulo caruso começou cedo no desenho aos quatro anos de idade e nasciam aí os primeiros desenhos ele já havia recebido vários prêmios de melhor desenhista o cartunista ilustrador chargista e também músico nasceu no dia 6 do 12 de 1949 estava internado no hospital 9 de julho e por enquanto causa da morte ainda não foram citadas não foram citados também nem mesmo lugar do velório inteiro desejo conforto aos familiares obrigada por assistir até aqui